E eu queria, no último momento, sem nós, te perguntar sobre casamento, né? Você tá completando um ano, você tá com quantos anos? Eu tenho 28. 28, você casou com 27. 27. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, pessoas que estão esperando um pouco mais pra casar, apesar de não ser muito 27, porque hoje a gente vive duas coisas, né? Tem gente com 27 tá desesperada, achando que, tipo, Deus me abandonou, acabou. E tem gente com 27 pensando assim, nossa, sou muito nova, não vou casar não, preciso me informar, fazer pós, comprar meu apartamento, tem essas duas questões. Como é que foi essa questão pra você do casamento e contar um pouco, assim, do seu encontro com o Daniel? Sim, você é o primeiro, a gente nunca contou essa história publicamente. É mesmo? Olha aí, gente. Porque a gente é muito cauteloso nesse sentido, é uma história muito doida, assim, é uma coisa que só Deus podia fazer. Então a gente é muito cauteloso, a gente inclusive quis ser mais cauteloso, né? Mas eu sou da época que casar com 27 anos era um absurdo. Minha mãe casou com 18 anos. 18? É. Então minhas irmãs casaram novas, e eu, minha irmã mais velha casou nova, minha irmã mais nova casou nova, e eu, né? A irmã mais nova casou antes de você. Antes de mim. E eu, na igreja, eu era a única aberração, assim, mesmo dentro da própria igreja. Então, os meus próprios amigos, Tamires, pelo amor de Deus, Tamires, você precisa casar, você precisa se abrir. Eu falo, cara, mas não tem, não é assim que funciona. E eu tinha algo muito, né? E eu, particularmente, não é uma doutrina, não é uma coisa que eu prego, não, nada disso. Mas eu, pessoalmente, na minha vida, na minha conduta, no meu relacionamento com Deus, nunca acreditei em namoro. Então, pra mim, era mais difícil. De casa, não namora, né? Você deu uma complicada negação, né? É, assim. E uma coisa que, nos meus 10 anos, a gente falou aqui um pouco disso, eu fiz um voto com o Senhor. E eu falei pro Senhor, não vou beijar ninguém que não seja meu marido. E tava nessa época no colégio, né? Fulano que fica com fulano, que fica com fulano. E eu já achava um absurdo, porque, né? Muito tempo, cresci na igreja, não. Isso é do diabo, né? Aquela coisa assim. Então, mas eu fiz esse compromisso com o Senhor. E quando eu tinha ali 14 anos, mais ou menos, porque eu gostei de um rapaz e tal. Com 16, eu fiz um voto. O Senhor, o Senhor me pediu isso. Fiz um voto. O Senhor, não vou me envolver com ninguém por 5 anos. Os 5 anos acabaram e eu continuei sem me envolver com ninguém. E eu continuei. E pra mim é o que Paulo diz, né? A mulher solteira cuida das coisas do Senhor. Então, quando eu me casei, eu me casei na certeza de que tudo que o Senhor queria de mim, como solteira, eu fiz. Entendi. Então, eu acredito que, inclusive, essa é uma dificuldade com as meninas, até com os homens também, né? Mas que tem o sonho de se casar, mas não quer ser uma esposa. Quer casar, mas não quer ser um marido. É o glamour de casar. É a coisa de dizer, agora eu sou casada. Tem uma aliança no dedo, vestir um vestido branco. Mas não quer ser uma esposa. Porque tem coisas que você vai viver como uma mulher solteira, que você não vai viver como uma esposa. Você vai viver submissa a um cabeça. É, uma coisa que eu falo pros casais é, você vai vestir uma roupa bem bonita. Roupa branca, o outro vai alugar, lanterna, o mais chique que você arrumar. E você vai caminhar para um altar. E as pessoas não param pra pensar que estavam te enganando. Colocaram uma roupa linda em você pra te colocar no altar. Pra morrer. Ali é uma morte, né? O Douglas solteiro morreu. Exatamente. A Val solteira morreu. E agora ressuscita naquele momento, ou nasce naquele momento. Um. Exatamente. E acabou. E é como eu vejo isso muito presente na criação. Ele diz que o Senhor criou todas as coisas e criou Adão e a criação acabou. Então, Deus aplica uma lei. A lei da semeadura, que ele já tinha criado no terceiro dia. A semente. Como é que é a semente? A semente, se ela não morrer, ela fica só. Sim. Mas se ela morrer, ela dá fruto. Uau. São muitos. Então, o que Deus faz com Adão? Põe ele num sono. Mata. Mata, foi bom dizer, né? Põe ele num sono. O profeta é muito figurativo, né? Exato. A gente tenta dizer sem ser tão explícito assim, porque meu Deus na internet, vai dar um rolo isso aqui. Mas... Mas é a mesma palavra. É a mesma palavra. Para os que dormem. Então, ele mata Adão para que Adão dê fruto. Para que Adão agora não esteja mais sozinho, mas continue sendo um. E ambos precisam morrer, né? Então, essa é a questão do casamento. E eu tinha muitas palavras, assim. Eu sempre... No meu relacionamento com Deus, tem algo que eu sempre combinei com o Senhor, assim. Senhor, eu não vou ouvir nada novo da boca de ninguém. Se nós somos amigos, eu não tenho problema nenhum de ouvir profecia. Eu creio, inclusive. É bíblico. Não tem problema algum de receber a palavra. Mas, Senhor, eu não vou ouvir novidade da boca de ninguém. Confirmação. O Senhor é meu amigo. É a mesma coisa. A gente está junto o dia inteiro. E você... Ah, vem outro fulano para falar você que está aqui comigo agora. Uma coisa que você... Não. Então, eu... O meu combinado com o Senhor. E muitas coisas o Senhor tinha me falado ao longo da minha vida que não faziam sentido. Então, uma delas é que o meu carro seria do meu marido. Primeira coisa. A segunda era que aos 27 anos eu estaria casada. E isso poderia ser qualquer coisa aí, né? Entre os 20 e os 27. Podia ser qualquer data. Mas eu tive um sonho com o meu casamento. Eu via tudo. E no meu casamento eu estava casando no último dia do inverno, primeiro da primavera. Nessa virada. E todas as vezes que o Senhor queria falar comigo sobre família, Ele usava a figura da primavera. E eu me lembro um dia, em 2019, eu estava de férias na casa de umas amigas em Fortaleza. E a gente foi para o culto na igreja delas. Estava na ceia. E eu estava ali tomando ceia e o Espírito Santo falou para mim assim, Eu estou começando a sua primavera. E eu falei, não tem nada a ver. Estou na hora da ceia, né? Nada a ver uma coisa com a outra. E eu falei, amém. E eu sabia o que aquilo significava. Eu sabia o que aquilo estava chegando. E ali, no meio da presença do Espírito Santo, o pessoal do louvor começou a cantar. No meio da ceia, que não fazia nenhum sentido, começaram a cantar. É primavera, misericórdia fresca. Acho que é da Aljava, o pessoal da Aljava, se não me engano. E eu nem conhecia a música. Eu falei, como assim? Como assim? Por que eles estão cantando primavera na ceia? Não tinha nada a ver. E ali eu falei, ok, o senhor está fazendo algo.